Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de falar sobre a situação da pandemia e que após a reunião com o Comitê Técnico da Covid e a recomendação do Ministério Público, publicaremos um novo decreto. Ou fechamos por uma semana e a população se conscientiza sobre a situação da pandemia ou vai morrer muita gente. Estamos com os leitos de UTI todos ocupados em toda a nossa região. Se você ou algum familiar seu contrair o vírus e o quadro se agravar, vai ser difícil sobreviver. São 100 novos casos por dia e só no último mês já morreram 14 pessoas. A minha responsabilidade é principalmente cuidar de vidas. Não posso ficar recebendo mensagens e ligações de pessoas com os familiares com falta de ar, precisando ser entubado e não ter onde encaminhar. Pedindo pelo amor de Deus que encaminhe para um leito, que precise de um respirador e não ter. Por isso precisamos de união e um sacrifício de todos nesse momento, porque pode ser você ou alguém da sua família que venha precisar. E por uma única semana, pelo menos, desacelerarmos o crescimento de casos na cidade, para que desafoguemos a estrutura de saúde e a população possa voltar a cumprir as medidas mínimas e básicas de combate ao vírus. Desde o início, enfrentamos essa pandemia com muita transparência e responsabilidade, agindo preventivamente e atuando em todos os setores na busca de minimizarmos os impactos desse vírus. A prefeitura fez e vem fazendo a sua parte. Em todas as áreas, para que as famílias não passem necessidade, estamos entregando as cestas básicas. Criamos apoio às pessoas que dependiam da cultura e da arte, com um repasse de quase 700 mil reais. Criamos aplicativos e nunca politizamos essa situação. E conseguimos gerar muitos empregos e manter a cidade economicamente ativa. Desde o início até agora, tomamos todas as medidas necessárias para salvarmos vidas e preservarmos o comércio, dando condições para que mantivessem o emprego e agindo sempre com muito diálogo, entendimento e colaboração dos empresários, com reuniões através de comissões criadas de formas setorizadas. E na saúde, principalmente, criamos inúmeras ações, sendo a mais relevante a implantação do hospital de campanha COVID, que no início muitos criticaram por termos nos antecipado, prevenindo as consequências do coronavírus. E estamos mantendo ele, coisa que pouquíssimas cidades fizeram. Agora, entendemos que muitos em uma semana terão prejuízos, mas isso não pode ser mais relevante que assegurarmos mais vidas. Gente, não tem mais leito de UTI há muitos dias. Imaginávamos que isso iria diminuir, mas as festas, praças lotadas, estabelecimentos lotados, descumprimento das exigências e regras mínimas por muitas pessoas, a situação está ainda mais grave. A última pessoa de Ourinhos que foi transferida pela Central de Regulação do Governo do Estado foi pra Araraquara, próximo de São Carlos. Nós precisamos dessa semana pra criarmos a mentalidade e a conscientização desse momento delicado. Pergunte pra uma pessoa que teve COVID, ou um familiar que perdeu alguém por causa desse vírus, como eles veem essa restrição nessa fase extremamente difícil por não termos mais leitos. São apenas sete dias e esperamos que a população entenda e volte a ter mais responsabilidade em seguir as recomendações de saúde. Precisamos de mais engajamento, mais empatia. Precisamos que vocês sejam multiplicadores dessa preocupação com o próximo no combate à COVID. A vacina está próxima, não vamos perder essa guerra agora. E como todos os problemas e desafios que nos aparecem, estamos enfrentando e vencendo. E não será diferente agora, quando se tem firmeza, coragem e fé na certeza de que sempre encontraremos a solução. Por isso, Ourinhos se transformou em tão pouco tempo e vem avançando a cada dia. Use a máscara, foi comprovado que o uso da máscara é fundamental e também não aglomere. E vamos juntos e que Deus nos abençoe.